Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tu fica por dentro dos espetáculos que estão em cartaz neste final de semana na capital. A gente também recebe a atriz Débora Finocchiaro e o músico Fernando Cessé, que fazem um recital em homenagem a Caio Fernando Abreu. Começamos com o teatro. O exercício cênico Outra Tempestade, da Oficina para a Formação de Atores da Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo, está em temporada até o dia 30 de janeiro. Confira a reportagem. Em cena, 15 novos atuadores na montagem que reflete sobre influência colonial e herança cultural. O texto Outra Tempestade conta uma história em que conhecidos personagens de Shakespeare se confrontam com personagens da mitologia africana. Uma peça que parte da peça matriz, que é do Shakespeare, a Tempestade do Shakespeare, mas com uma leitura completamente singular, feita por um grupo cubano na década de 90 ainda, que a gente teve acesso alguns anos atrás desse texto e do próprio grupo, o grupo coletivo Boa em Dia. O que vai acontecer no terceiro mês... A encenação é o exercício final da Oficina para a Formação de Atores e faz parte da programação da mostra Oi Nós Aqui Através, Jogos de Aprendizagem 2016. A gente está há um ano e meio trabalhando juntos, então é um grupo que se consolidou dentro dessa característica da terreira mesmo, de trabalho pela exaustão, de trabalho com ritual. Então esse trabalho tem tudo a ver com o processo que a gente já vem tendo aqui, né? Então, para nós é um processo com muito acúmulo de conhecimento, então foi linkando o conhecimento que a gente teve aqui junto com uma ideia que também é interessante, que é o assunto da peça. A gente passa por uma transformação realmente pessoal, a transformação que a arte pode causar, o teatro causa, junto com esses professores maravilhosos que a gente tem aqui na escola, que conseguem fazer uma transformação em nós, que a gente consegue passar depois para a comunidade, para o social. A Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo tem disciplinas teóricas e práticas, oficinas de iniciação teatral, pesquisa de linguagem, formação e treinamento de atores. Tudo isso de forma aberta e gratuita. A gente foi percebendo que isso é realmente uma característica da Escola de Teatro Popular da Terreira, dentro dessa perspectiva de formar um ator crítico, de ir ao encontro da ideia dos atuadores do Oi Nós, dessa ideia que não é ser apenas aquele que entra em cena como um ator, mas aquele que leva junto toda uma preocupação. Por que eu estou falando sobre isso? Essa compreensão de que cada vez que nós estamos em cena, a gente está defendendo uma tese. Então, não é possível estar sobre o cenário sem ter consciência daquilo que está se falando, porque a gente certamente influencia, chega até as outras pessoas. Para isso, a gente tem que ter convicção do que nós estamos dizendo, que nós queremos dizer aquilo. Nossas cidades são estreitas, mas também são estreitas a mente da sua gente. A gente trabalha muito essa ideia de experimentou, entrou em contato com a técnica, teve o confronto com o público, o tempo inteiro ao longo da formação. Então, é muito legal rever os momentos e também pensar no desenvolvimento de cada um, porque também cada um é um universo diferente. alguns se saem melhor ou gostam mais e, portanto, se aprofundam, pesquisam mais determinada linguagem, outros outra. Então, foi muito legal, foi como revisitar essa trajetória de um ano e meio junto com eles. Dentro da programação do Porto Verão Alegre, neste final de semana, é possível conferir a montagem Frida Kahlo, A Revolução, com a atriz Jussara Gaspar, que está aqui conosco, e não só no final de semana, como também na segunda, é isso, Jussara? Exatamente. A gente, a princípio, ia fazer o final de semana, né, Domício, de sexta a domingo, como é de praxe dentro do festival, porque são muitos espetáculos, né? O festival está cada vez crescendo mais. Só que a gente teve os ingressos esgotados duas semanas antes da estreia. Então, a gente, conversando com o Centro Histórico ali também, com a Simone, da Santa Casa, que é incrível, e com a turma da produção do Porto Verão, a gente achou por bem responder a esse... Tinha muitas solicitações, né? Na página da Frida, para o próprio Porto Verão, no telefone deles, enfim. E aí a gente estendeu para a segunda. Então, segunda tem uma sessão extra. Eu creio que ainda existam ingressos, eu não tenho essa certeza, porque ontem já estavam finalizando esses também da segunda, mas para a galera procurar lá. É interessante agora, nesse momento, utilizar as redes sociais, né? Eu vejo nos próprios eventos, o pessoal trocando ingressos, alguns que têm dificuldade de adquirir o ingresso e não vão conseguir ir disponibilizando, olhando, vendo, trocando. É interessante estar atento nesse momento a isso também, né? É uma maneira de poder ver esse espetáculo que já está em cartaz há quanto tempo? Cara, a pesquisa vai fazer oito anos, porque foi em 2008 que começou essa pesquisa. Mas, de espetáculo mesmo, a gente estreou num projeto muito legal também, para novos artistas, que é o Novas Caras, que é da Secretaria Municipal de Cultura. E a gente estreou em 2009, no Túlio Piva. Bom, como tu falaste, pesquisa que te levou também até o México, mas, no fim, como é esse formato do Frida? O início seria contar as memórias íntimas dela, né? Essa coisa, trazer a Frida para mais próxima, essa coisa do mito. Tu pode ver, a Frida está super pop, tem ela em todas as camisetas e tal, mas ainda é a imagem da Frida. A obra dela continua não sendo deglutível, né? E é uma obra do mito que não tem par nesse mundo. É uma obra extremamente feminina. Ela pinta partos, ela pinta abortos, ela pinta amamentação. É um universo totalmente da mulher, né? E a gente, depois dessa ida no México no ano passado, porque foi com o edital federal para artistas ativistas, pesquisadores, a gente sentiu uma necessidade de continuar a ir mais fundo nessa coisa, de trazer ela como se ela fosse tua amiga, entendeu? E ela sendo uma coisa mais íntima, que tire essa coisa de mistificar ela e que traga ela para essa coisa humana que é. Ela é uma mulher, ela tinha ciúmes, ela tinha dores horríveis, enfim, ela é uma mulher, ela não é uma santa, uma divindade, né? Em palco, só tu, não, na realidade, tu acompanhada de um acompanhamento musical, isso. É, a trilha é quase uma personagem, né? O Luciano foi também para o México, também teve lá um mês de pesquisa nessa música mexicana, que é uma coisa incrível. O povo mexicano, a Frida, claro, é uma expoente desse povo, mas o povo lá é todo incrível do mito. Eles são apaixonados, eles são incríveis. Há ainda um apreço muito e uma divulgação muito grande da arte popular. Então, o Luciano ficou doido com instrumentos. Tem uma praça lá, que é a Praça Garibaldi, que tem uns 40 grupos de música circulando entre rarotos, mariachis, trios. É uma coisa impressionante, cara. O México é impressionante. Então, aí tu tem a parte musical com o Luciano Alves e tu declamando e trazendo coisas... E interpretando isso. A dramaturgia, o texto também é meu, com a ajuda, claro, do Daniel Colim, que é o diretor e também ajudou nessa parte de dramaturgia. E o Luciano que faz a trilha lindamente, então, com essas canções, que é uma trilha criada por ele a partir dessas inspirações, dessa música, né? De rancheiras mexicanas, enfim, dessa música da época da Frida. Todo esse caldo cultural. Então, reforçando aqui, Frida Kahlo, A Revolução, de sexta à segunda, às 21h, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, no site do portoverãoalegre.com.br. Tem mais informações, mas aconselho a utilizar as redes sociais e ver quem está disponibilizando, trocando, vendendo ingressos que talvez já estejam esgotados. Obrigado pela sua presença. Obrigada, eu sempre bom. Bom, e quem quiser conferir a programação completa do festival, que tem vários espetáculos em cartaz neste final de semana, pode entrar, como eu falei, no portoverãoalegre.com.br. Agora, mais uma dica. O espetáculo Nico, a grande atração, está em cartaz no Teatro São Pedro, até domingo. A montagem cênica musical reúne músicos e amigos em uma homenagem a diferentes momentos da carreira de Nico Nikolaevski. Maquiagem e figurino, tudo se encaminha para o Teatro Esperança começar. personagens unidos através das canções de diferentes épocas e inspirações de Nico Nikolaevski, num trabalho coletivo dinâmico e cênico que homenageia o músico e compositor gaúcho. O Teatro São Pedro tem 156 anos e o Tango de Estragédias foi o espetáculo que mais se apresentou nesse palco, nesses 156 anos. E a gente vai continuar fazendo a nossa arte, reunindo as pessoas da nossa cidade aqui neste palco para celebrar a arte dos seus artistas, os artistas brasileiros, os que estão aqui, os que já se foram. A gente partiu do próprio tributo ao Nico do ano passado, que a gente fez, assim foi uma... Aquele no tributo foi uma homenagem baseada nas nossas experiências pessoais, cada um de nós, com a longa data de convívio. A partir daquilo, surgiram então, especialmente em cima da própria obra do Nico. Uma das canções que foi importante no espetáculo do ano passado foi o Teatro Esperança, que é uma canção quase inédita, foi só colocada num dos espetáculos do Nico e ele não gravou nunca. E ela tem essa característica muito própria do Nico, que é o cênico musical. Teatro, né? Acendem-se as luzes! O Nico tem uma ópera, né, que se chama As Sete Caras da Verdade. E aí isso foi uma brincadeira, assim, que a gente fez com relação às várias facetas do Nico como artista, né? Tem muitas músicas inéditas nesse show, inclusive, que a gente está fazendo, nesse espetáculo, A Grande Atração. E tem tantas outras, né, que a gente ainda não teve a oportunidade de mostrar. Então isso, na verdade, é uma brincadeira com a própria obra dele, que é As Sete Caras da Verdade. Está sendo um trabalho bastante coletivo, assim, na verdade, né? Tem o Cláudio, a minha mãe e o Pé, que são os diretores, mas ele é muito coletivo. Ano passado nós éramos um pouco menos que isso, éramos seis, eu acho, agora nós somos dez. Ano que vem, sei lá o que vai acontecer. É muito divertido pra mim estar com essa maquiagem, com esse figurino, que é uma coisa que é muito diferente do meu tipo de trabalho, né, que é muito mais discreto, vamos dizer. Mas é tão divertido o trabalho do Nico se presta tanto, isso, né, essa viagem em outro mundo, outra realidade, né, então é sensacional. Está sendo uma experiência nova para todos os músicos e muito bacana estar envolvido de novo, levando esse legado do Nico pra frente, pra pessoas que provavelmente vêm conferir, que não têm tanto conhecimento da obra e vão dar de cara com uma obra fantástica. A gente se uniu pra fazer um, uma, quase que uma catarse coletiva, assim, né, de emoção, todo mundo com certeza vai dar um nó na garganta, assim, e vai ser também divertido que tem essa faceta da diversão e da alegria, né, que o Nico e o Icky sempre foram essa bandeira de alegria. Eles brincavam, o Nico e o Icky brincavam que eles nunca tinham ganhado o prêmio do Tangos e Tragédias, porque o pessoal do teatro achava que eles eram da música, o pessoal da música achava que eles eram do teatro. e, então, enfim, tem essas duas linguagens sempre próximas do Nico e a gente explora bastante isso nesse espetáculo. A Estação Cultura faz um rápido intervalo. Vão-me embora, pensou. A estrada é longa. Tocou, então, o próprio corpo. Uma glória interior foi assim que batizou solene, infinitamente delicado quando ela brotou. gótico gemeu torcido, unindo as duas mãos no sexo, no ventre, no peito, no rosto, elevando-as acima da cabeça. O sol estava nascendo. Poderia, talvez, ser internado no próximo minuto, mas era realmente um pouco assim como se ouvisse as notas iniciais a sagração da primavera. O rosto mofado de morangos tinha desaparecido como uma dor de cabeça, de repente. Tinha cinco anos mais que trinta. Estava na metade, supondo que setenta fosse a sua conta. Mas era um homem recém-nascido quando voltou-se devagar, num giro de cento e oitenta graus sobre os próprios pés para deslizar as costas pela sacada até ficar de joelhos sobre os ladrilhos escuros, as mãos postas sobre o sexo. Abriu os dedos, absolutamente calmo, absolutamente claro, absolutamente só, enquanto considerava atento, observando os canteiros de cimento. Será possível plantar os morangos aqui? Ou se não aqui? Procurar algum lugar em outro lugar? Frescos, morangos, vivos, vermelhos, achava que sim, que sim, que sim. na próxima segunda-feira acontece o recital Caio em Construção sobre a obra de Caio e Fernando Abreu com a Débora Nochiaro e o músico Fernando Sessek que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. E essa ideia? Está em construção ainda, realmente, essa ideia, Débora? É... Literalmente é um projeto em construção, é o mais novo projeto da nossa companhia de solos e bem acompanhados, em parceria com a Festipoa Literária do Fernando Ramos, que é o mentor da Festipoa. E esse projeto, essa faceta, esse tentáculo agora é nesse formato de recital ou uma performática, leitura sonora e ele vai ser desenvolvido, está sendo já desenvolvido para se tornar um espetáculo que provavelmente vai estrear em outubro, se Deus quiser, se todos nós quisermos, e com várias parcerias. A direção desse, agora, do nosso projeto é nossa, é uma construção coletiva do Fernando Ramos que construiu esse roteiro junto comigo, com intervenções do Sessek e as músicas são do Sessek, tem algumas coisas que eu toco também. Então, na verdade, é um trabalho bem coletivo, Sessek, a gente está construindo. Bom, e a proposta também para essa apresentação de segunda-feira é, além da apresentação em si, de mostrar esses poemas, esses trechos, essa parte musicalidade, de ter um debate, uma conversa sobre a obra do Caio Fernando. Então, faz parte desse formato de recital, a gente faz o nosso trecho que tem cerca de 30 minutos e depois a gente faz um bate-papo. A gente estreou na Feira do Livro de Porto Alegre e foi esse ano, agora de 2015, e foi muito legal, era um público completamente diverso, tinha de tudo, assim, e é incrível como é a receptividade do universo do Caio Fernando Abreu, como tem pessoas que gostam, jovens, velhos, tem de tudo, é muito vasto o público dele. E a receptividade foi incrível e a proposta desse projeto nesse formato é sempre a gente fazer e depois ter um bate-papo e dessa vez, nessa oportunidade no Instituto Lingue, segunda-feira, às 19h30, vai ser com a Cláudia Laitano, a jornalista e escritora, vai estar lá depois para a gente conversar com o público, junto com ela. Bom, a obra do Caio tem uma abrangência muito grande, apesar de que alguns temas se repetem muito e alguns formatos também, mas como tu pinça da obra dele esses trechos de textos? Porque tem, pode trazer poesias, pode trazer dos contos, pode trazer crônicas. O que vem disso nesse momento? Olha, começou a vir dessa ideia muito do que a gente é afim de falar, porque, como tu falou, a obra dele é enorme, é muito grande, mas o que que... Eu me identifico mais com os textos onde há uma valorização da vida mesmo e acho que isso aconteceu muito nos textos mais recentes, vamos dizer, dele, onde há uma exaltação da vida, uma dose de esperança, de credibilidade no ser humano e uma contestação também constante que há nos textos dele e é isso que a gente vem buscando dizer e é isso que eu venho buscando dizer há bastante tempo no meu trabalho. Coisas que eu acredito que a gente tem que falar no meio desse caos que está a buscar construir mundos melhores, mais humanos, mais dignos, menos desastrosos. Vou aproveitar que o C.C. está aí, como constrói a musicalidade para isso? E esse instrumento também que é super interessante, que esse é um space drum, como é que chama? Então, esse instrumento ele é de origem suíça, que o suíço inventou no ano de 2000, que deu o nome de Hang, ou Hang, esse já é de fabricação alemã, chama Kaiser, e como essa marca Hang é de propriedade do suíço, já tem vários fabricantes no mundo, então virou Handpan, o nome do instrumento, genericamente assim. E eu tinha já algumas composições, que eu gravei um CD com ele há um ano e meio atrás, e se encaixou super bem na obra do Caio, isso que a Débora falou, a gente olhando os textos lá, tinha coisas que eram mais pesadas, e tal, a gente brincou, mas nem combina com esses instrumentos também, esse peso todo, vamos procurar textos que reflitam mesmo sobre a gente repensar a nossa vida, e o mundo também pede isso, e eu uso ele, e uso também um vaso, aquele do Udo, que é um instrumento de origem africana, um sampler também, que eu pesquisei alguns sons para interagir com o texto que a Débora está lendo ali, e foi super fluido, deu super certo. E segue fluindo porque está em construção ainda, então lembrando... Não, e tem um outro detalhe, o CC também fala um dos textos, e isso é muito legal, a forma como a gente vai criando e como vai se apropriando do trabalho. Certo. Bom, lembrando, então, Caio em construção na segunda-feira do Instituto Lingue, às 19h30, e com mais um trecho da obra do Caio Fernando Abreu, um musicado declamado pela Débora. É dentro da programação do Porto Verão, e a entrada é franca, é muito importante dizer. Lembrar? É, muito importante, entrada franca. Cheguei um pouquinho mais cedo para garantir o lugar. A Citação Cultura de hoje encerra, então, com essa obra do Caio Fernando Abreu e a presença de vocês. Obrigado, mais uma vez. A gente que agradece sempre. A gente volta ao vivo na segunda-feira, às 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Sopro de energia, dose de guaraná em pó, um beijo na boca. De agora em diante, a partir desse ano, fica decretado que todo mês de julho, mas pode ser junho, agosto, pode ser sempre. Quando as almas andarem escuras e as pessoas não se amarem mais, haverá dez ou quinze dias de sol, dependendo do peso da barra a ser aliviado. E luz, para que todos enlouqueçam um pouco de prazer. Se possível, que esses dias coincidam com a lua cheia e, se possível, ainda em trânsito por signos doces como câncer, musicais como libra, afetuosos como touro ou divertidos como o sagitário. Nesse período, ficam intimados os humanos a interromper as dores, a esquecer a mágoa, a adiar as dívidas, a perdoar os outros. A perdoar os outros. Fica autorizado aos humanos a relaxar um pouco das obrigações. É permitido faltar um dia ou pelo menos uma tarde ao serviço, a ser mais complacente com os outros e consigo próprio principalmente. A deixar pelo menos um dia a barba e a cama por fazer. Certa preguiça também fica autorizada, mas não a ponto de o sono ultrapassar as manhãs, porque grandes energias estarão concentradas no primeiro raio de sol, no primeiro canto de pássaro. Abusar um pouco da cerveja e do vinho branco gelados é permitido. E tudo, e tudo que for mais dia que noite, mais açúcar que sal, mais azul clarinho que roxo ou preto, o vírus da AIDS será enjaulado. Permitidas as paixões devastadoras, os suspiros amorosos permitidos os amassos, as cantadas, as paqueras e todas as suas consequências desde que gostosas. Ai, aconselhável vadiar pelas praças, respirar o cheiro de pipoca das esquinas, olhar as vitrinas, acreditar em Deus, sorrir para os desconhecidos, acender todas as luzes da casa à noite, dar interurbanos, repentinos para Nova Iorque, Berlim ou Júpiter. Dançar valsa e rock'n'roll, andar de bicicleta, também pular corda, girar o bambolê, procurar ovnis no céu, alimentar os cachorros vagabundos, tudo isso e muito mais será permitido e recomendável nesses dias em que palavras como crise, inflação e recessão serão sumariamente riscadas dos dicionários, bem como demitidos todos, todos os seus proferidores. Votar para presidente é permitido que votem bem, ah, que votem bem. Serão assim os verões de julho de agora em diante e que fique registrado em ata aqui, que se cumpra, que dure fora e dentro de cada um. Amém. 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 Amém.